Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao Diário Plane na Alta e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu queria falar já há bastante tempo, há mais de um ano mas eu vim atrasando aqui esse vídeo no canal por conta de muitas mudanças que houveram na minha vida ao longo desse último ano que passou. Hoje eu quero falar sobre a minha coleção de playmatch. Se você está chegando aqui no canal agora e ainda não conhece o meu trabalho, bem, assiste esse vídeo até o fim, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender porque aqui a gente tem muito conteúdo legal e agora a gente vai começar a trazer cada vez mais conteúdo mais frequentemente, beleza? Por que eu quero falar sobre playmatch? Playmatch eu acho que é um dos acessórios aí de jogadores, de Magic, né? E alguns outros card games também que são mais utilizados assim para representar. Às vezes a gente acha que o playmatch só serve para proteger nossas cartinhas mas a grande verdade é que na maioria das lojas, pelo menos, que a gente joga se você é um jogador ou uma jogadora que joga em loja, costumava jogar em loja você sabe que as mesas das lojas, as boas lojas, sempre são mesas protegidas tem muitas lojas que tem pano nas mesas, tem muita loja que até oferece playmatch emprestado para você proteger suas cartas Então o playmatch acaba sendo assim, dos acessórios importantes como o shield, a deck box, outras coisas assim acaba sendo o menos importante, mas ainda assim, na minha opinião ele é muito significativo porque ele ajuda o jogador a se expressar Então pra mim o playmatch é uma das formas do jogador ou da jogadora de Magic ou outro card game físico, de se expressar como pessoa Então você que tem alguns playmatch, de repente você vai para a loja com seu playmatch ou da sorte ou com a sua arte favorita, do seu Planeswalker favorito ou do seu personagem, da sua carta favorita e aquilo representa muito da gente Então o que eu queria mostrar para vocês hoje é a minha coleção porque eu tenho um pouco mais de 20 playmatch, o que eu já considero muito Eu acho que tem gente que coleciona playmatch, tem muito mais do que isso Eu não sou um colecionador de playmatch, tá? Todos os playmatches que eu tenho, eles tem alguma história por trás e eu quero mostrar para vocês algum desses playmatches Vamos começar por um dos meus favoritos Já vou começar assim, quebrando tudo, né? Que é o meu playmatch da Liliana, The Last Hope, de campeão do Gameday Para quem não sabe, antigamente, nas lojas, a gente tinha chamado Gameday que era um torneio que a gente jogava logo após o lançamento de uma coleção Era um final de semana e normalmente era no formato padrão E aí, o grande campeão do Gameday ganhava um playmatch promocional Esse aqui, meus amigos, tem muita história porque eu estava acabando de voltar a jogar Magic se eu não me engano, era lá para o fim de 2016, se eu não me engano E eu estava com um deck muito legal, BW, que tinha Liliana, tinha Avacin Tinha várias cartas muito legais que eu adorava E foi um dos meus decks de T2 que eu mais gostei de jogar até hoje E, obviamente, quando soube que o playmatch seria esse, com a Liliana, minha personagem favorita Obviamente eu fiquei louco para jogar e tentar ganhar E eu já tinha jogado alguns game days, mas tinha me dado muito mal Na loja que eu jogava tinha jogadores muito bons, né? Na cidade que eu morava A primeira loja que eu frequentei, que era em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro E, cara, eu consegui ganhar E depois esse playmatch demorou meses, sim O Gameday dessa coleção eu acho que foi mais ou menos da metade do ano E eu acho que esse playmatch só chegou na loja no fim do ano, então foi uma angústia enorme E esse é um dos meus playmatch favoritos e eu tenho ele como meu playmatch da sorte Eu gosto de usar ele em situações especiais, né? Falando em Gameday, galera, eu tenho outro playmatch de Gameday também que eu ganhei Foi o segundo playmatch e o único dos dois que eu tenho de Gameday Que é esse bonitão do Teferi, né? Lá de Dominária Eu sei que tem muita gente que não gosta do Teferi Eu, particularmente, tenho umas histórias muito boas com essa carta aqui Na época também eu tinha jogado vários outros Gamedays, inclusive fazendo o Top 8 Ficando em segundo lugar, tava batendo na trave direto, tava até dando uma desanimada Quando eu consegui ganhar esse playmatch de um Gameday Também foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano foi lá na Cards of Paradise Eles tinham realizado um torneio num formato bem legal Que na época na loja dava muito certo, dava muita gente Que era o formato que hoje eles chamam de artesão Mas na época a gente chamava de Black Silver, né? Que só vale cartas comuns e incomuns do formato padrão E era um formato muito acolhedor Então, pra trazer a galera pra loja Galera que às vezes não tinha, não queria ou não podia Ou não tinha aquela grana pra gastar num deck T2 Que às vezes podia chegar a 2, 3, 4 mil reais, né? Então, às vezes a gente montava os decks, saia muitos decks por menos, 100 reais, muito divertidos Foi muito disputado, eu lembro que eram mais de 30 jogadores na loja E eu acabei ganhando Se eu não me engano, era com uma versão do artesão do meu deck Temur Energy Que é um dos decks também de T2 que eu mais amo até hoje Então, teferão pra vocês E agora, vem a parte do apoio a causas e amigos, né? Então, eu vou começar com alguns playmats aqui que ou eu comprei em eventos Ou eu ganhei de presente O primeiro deles é de um grande amigo meu Uma das pessoas que eu considero um dos meus melhores amigos aí dentro do mundo Magic Que é o... Cabrito Montez! Tio Vini da Massa me deu esse playmats presente Eu tenho com ele guardado com muito carinho até hoje Do logo dele que é lindo nessas montanhas também aqui Representando, lembrando o Cabrito Montez Então, playmats do Cabrito Montez Guardo com muito carinho Um grande presente Outro playmats aqui Que eu tenho Esse, se eu não me engano, foi no Nacional de 2017 Que eu adquiri ele E é de outra pessoa muito especial pra mim Que é a Leticia Leticia Kemi Com essa ilustração lindíssima Linda, 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 linda Leticia que hoje trabalha aí fazendo ilustrações, né? Pra alguns canais, pra algumas pessoas no YouTube Voltando a Magic e tal Esse playmats, quando eu bati a cara, eu achei maravilhoso Tem uma assinatura dela Tem duas assinaturas A assinatura impressa no playmats embaixo E a assinatura aqui dela que ficou um pouquinho apagadinha Mas tá aqui É... Leticia Uma das minhas amigas aí Que é cosplayer, ilustradora Adoro ela Outro playmats lindo que eu tenho também Esse, muito pra apoiar uma causa É... dentro do Magic Do pessoal do MTG LGBT Um dos playmats mais bonitos que eu tenho Eu nem gosto muito de jogar com esse playmats Pra não gastar ele, né? Pra não... enfim, não sujar muito Já joguei algumas vezes também Teve um tempo, uma época na minha vida Que eu levava ele como meu playmats da sorte Então eu joguei algumas vezes Alguns torneis assim, né? Que eu queria um pouco mais de sorte com esse playmats Eu gosto muito da arte dele É muito bonita Essa lotus, né? Com as cores do movimento Com as cores do movimento Enfim E principalmente a frase Com a Bianca Eu pretendo trazer o Luciano Pra fazer alguns vídeos também Que ele é um cara que manja muito de Commander Então quem sabe em breve eles estão aí Procure o trabalho deles Life is Magic Essa fotografia é maravilhosa Esse playmats ganha de presente E só agradeço porque isso aqui É digno de colocar num quadro E pendurar na parede Passando pra frente aí Porque tem muito playmats aí Acho que a gente tá na metade Um playmats aqui Que, cara Eu sou apaixonado Eu nunca usei esse playmats pra jogar E... Eu comprei ele porque É... O amigo meu tava querendo muito Eu também queria, né? Mas o amigo meu tava querendo muito E... No GP que a gente comprou esse playmats, né? O artista Ele acabou fazendo uma promoção E aí a gente Acabou levando os dois playmats Pagando mais barato E a gente aproveitou disso, né? Então eu tenho esse playmats Do RK Post Fazendo aí uma paródia, galera Com o desenho Rick Morty, né? E... Eu acho demais Eu sou muito fã do RK Post Ele é um dos artistas Que mais veio no Brasil em GP's Desde que eu comecei a frequentar GP's Em 2016, se não me engano Ele é um cara Um dos que mais vem aqui pro Brasil É... Então eu tenho várias cartas Assinadas por ele Eu tenho um quadro dele aqui no cenário E também um playmats Pra lembrar O quanto que eu sou fã Desse... Desse artista, né? Falando em artista E também em torneio, né? Em evento Eu tenho aqui Que se eu não me engano Se eu não estiver muito errado Eu espero que não esteja É do Diogo Machuca Ele é um cara Que ele é sensacional Ele fazia muitas ilustrações Pra Liga Magic Esse é um dos playmats Que eu ganhei no torneio Do circuito Liga Magic Esse é do 12º Um dos últimos, né? Eu que era um cara Que sempre fui fã Dos circuitos de Liga Magic Também tem um troféuzinho Aqui do circuito Que eu ganhei Em uma edição, né? É... Foi num draft É... Sempre viajei pra São Paulo Na época que eu morava no Rio de Janeiro Pra cobrir as finais Os primeiros eu vim Pra participar Pra jogar, né? Mas sempre ficava ali Em trigésimo pouquinho Não era nem tão ruim Mas também tava longe De ser um dos melhores jogadores, né? Num torneio de 100 pessoas Eu ficar em trigésimo pouquinho É legal Mas ainda assim Tava longe, né? De ser um ícone Então como sempre aproveitava No final desses torneios Pra ficar, gravar É... Entrevistar as pessoas Acabou que nos anos seguintes Eu voltei pro circuito Liga Magic Muito mais pra fazer cobertura mesmo A gente acabou fazendo uma... Criando uma equipe de cobertura Fazendo a transmissão das finais O que deu muito certo Mas infelizmente Esse torneio acabou Era um circuito muito importante Pro nosso cenário Na minha opinião Mas ele acabou não sustentando Por mais muito tempo Então fica aqui Essa lembrança Do circuito Liga Magic E dessa ilustração maravilhosa Do Diogo E aí Falando sobre circuitos, né? Falando sobre torneios Eventos grandes Eu tenho aqui algumas lembranças De GPs e Magic Fests Primeiramente GP Porto Alegre Foi assim... Primeiro GP que eu fui fora Fora de São Paulo Na verdade Eu só fui as GPs em São Paulo E em Porto Alegre E esse em Porto Alegre Então... Na verdade foi o único GP Que eu fui fora de São Paulo E foi muito importante Porque nesse GP Eu não fui pra... Nem pra produzir conteúdo pro canal E muito menos pra jogar Eu fui pra trabalhar Na primeira transmissão oficial De um GP aqui no Brasil Veio o... Veio o... Richard... 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 Rich Hagel veio lá de fora Ele é um inglês Que trabalha na Wizards Que trabalha nas coberturas de eventos, né? Pro Tours Meet... Meet Championship Os próprios campeonatos mundiais Ele veio lá de fora Pra trabalhar com a nossa equipe Na época eu trabalhei com um grande amigo Que produzia conteúdo O Jorge Clotes Que hoje, infelizmente Não produz mais conteúdo Mas tá aí É... Fazendo outras coisas da vida E essa cartinha aqui, né? Que serviu de ilustração, né? Que é o Teferi Com as suas maquinações aí É uma lembrança que eu guardo de coração É... Não... Não pretendo vender esse playmat Se não precisar Porque foi o meu primeiro evento Que eu trabalhei numa transmissão oficial De GP, né? E aí... Segundo... É... Segundo o playmat de GP Esse... Esse playmat do... Do menino Sarkhan Playmat bonito E se eu não me engano Esse aqui foi o último playmat Que a gente teve Antes do Grand Prix Virar o quê? Magic Fest E aí eu tenho aqui O terceiro... Terceira lembrança de... De... Playmat de GP Que esse aqui foi o primeiro playmat Que saiu aqui pelo menos do Brasil Com a marca do Magic Fest Quando o Grand Prix, né? Esse... Que é o torneio de Magic Ele tentou... Se transformar num evento diferente Só que a gente sabe que no Brasil Isso não rolou muito, né? Então... Aí ó... Minha parte de cima do Bolt Que aqui... Que foi uma ilustração nova do Dakar, né? É... Lightning Bolt É... Que saiu aí... Enfim... Lembrança E agora pessoal Eu tenho aqui Muito, muito, muito especial Muito especial Do... O playmat que... É um... É um playmat... Um dos meus primeiros playmats Que eu carrego até hoje Que é o playmat do Diário Planeta Alta Esse playmat, galera Ele é muito especial pra mim Vocês veem que ele tá bem surradinho Ele tá bem... Ele tá bem... Ele tá cheio de... De assinaturas, né? E vocês veem que aqui no meio A gente tem um logo antigo do canal Sim! Esse foi o primeiro logo do canal Eu que desenhei, né? Pra... Pra servir Você vê que ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é aquele escudo de... De lealdade que fica embaixo dos planeswalkers E aí tem... Tem a palavra... Planeta Alta Nas cores das cartas míticas E todas as cores aqui, né? Só que aí ano passado Se você estiver vendo isso em 2020, né? Ano passado eu resolvi sentar com um amigo meu A gente fez uma renovação de branding, né? Aqui do canal E a gente criou o novo... Uma... O novo logo Que é esse aqui Que tá aqui É... Que vocês veem, né? Aí em todos os lugares Que é muito pra também, é... Desvincular só da imagem de Magic E também não correr risco, né? De qualquer tipo de processo Que eu poderia correr antes com essas... Todos esses ícones do Magic em si Mas por que que isso aqui é muito importante? Tem vários significados Primeiro Carrega aqui a história do canal, né? Com esse... Com esse... Com esse logo antigo Eu tenho uma ilustração desse emblematic A Liliana versus a... 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 Meu Deus A Cadeira de Prentices versus Ombres Que é um dos jogos que eu mais amo E quem fez essa arte Que foi um dos meus melhores amigos de infância O Michel Que tem um canal aqui no Youtube também O Vida Animada Se vocês quiserem conferir lá depois Onde ele faz alguns desenhos bem legais É... E aqui tem algumas assinaturas De pessoas muito... É... Icônicas dentro do nosso... Do nosso cenário, né? Eu tenho aqui, por exemplo Paulo Vitor Damo da Rosa, né? Que eu trabalhei com ele No... No... No GP de 2018 Uh... Tem a do Rich Hagen Que eu trabalhei com ele Lá no GP de... De Porto Alegre, né? Em 2017 Tem do... Márcio Carvalho Que... Que... Era um dos caras ali Que tava no GP de 2018 Aqui no Brasil Pra jogar Do Stigar Jail Um dos melhores artistas, né? Que eu considero R. Caposso também Uh... O Rich Hagen tá aqui, ó Tem do Professor Aqui, ó Essa assinatura feia pra caramba Aqui, ó É do Professor Do Tolari Community College O maior canal de magic do mundo Cara que eu também admiro demais E muitas outras, muitas outras Tem do Willi Edel Uh... Tem do... Rilley Knight Ou Ryan Knight Um dos apresentadores aí Que também trabalhou comigo em 2018 Uh... Mano, tem muita, muita, muita assinatura aqui Então eu guardo esse playmat aqui Com muito carinho Tem a assinatura do Carlos Romão Nosso bicampeão mundial, né? Enfim, galera É... Se... Se vocês acharam esse playmat legal Curtiram a arte Eu tenho a atualização desse playmat agora Com o novo logotipo Se vocês quiserem comprar Pra ter de lembrança aí do canal E pra apoiar também o canal Eu vou deixar o link na descrição Pra vocês comprarem O preço está muito legal Muito abaixo aí da média normal de playmat Assim... Originais de Magic, beleza? Então... Se quiserem adquirir esse playmat aqui É... Corram aí no link que está aí embaixo Tem... Tem poucas unidades E vocês vão ajudar muito o canal Beleza? Terminado o jabá A gente vai pra última parte Última parte dos playmat Que é os playmat da Magali Villeneuve Sim... Pra quem não sabe A Magali Villeneuve É uma ilustradora de Magic The Gathering É francesa E ela é a minha ilustradora favorita De todos os ilustradores E de todos os tempos Eu... Tenho uma coleção de cartas da Magali Villeneuve Eu até parei de fazer essa coleção agora Porque está começando a se tornar insustentável Fazer uma coleção de cartas foil dela Mas... Ela sempre... Toda coleção atrai muitas cartas E tem algumas cartas que estão ficando num preço muito caro E eu flertei em começar a colecionar os playmat com ilustrações dela também Mas eu logo desisti E eu me contentei hoje Ou pelo menos eu me contento por enquanto Com esses quatro playmat que eu tenho dela Eu vou começar aqui Pelo primeiro playmat que eu tenho dela Que é esse da Rashmi Esse aqui Um amigo meu O Felipe... O Felipe... Felipe Aracaju Tá? Se eu não me engano é Felipe Ferreira o sobrenome dele Mas é o Felipe Aracaju Ele foi lá pro Chile Pro GP do Chile E trouxe pra mim de presente Esse playmat aqui Então foi meu primeiro playmat da Magali Villeneuve Agradeço muito, 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 muito o Aracaju por isso Era um amigo meu que morava lá no Rio de Janeiro Que trabalhava na loja que eu jogava Então era um cara muito legal Sempre me apoia muito na produção de conteúdo O segundo que eu peguei dela Foi esse aqui Que também foi um presente E esse é um dos playmat que eu mais acho bonito da minha coleção É o Negate da Magali Villeneuve Da versão lá de Iksalan Esse tritão lindo azul Cara, eu sou apaixonado por esse Negate Por essa arte Eu acho maravilhosa É uma das minhas favoritas A próxima aí Ele é um pouco recente né Esse daqui eu comprei Eu comprei inclusive de um amigo meu que hoje faz parte da minha equipe de Magic Que é o High Staff Guilherme Mejan Que é esse playmat aqui do Top 16 do PPTQ Do PPTQ não Do RPTQ Pro Tour Regional Qualifier Então é um torneio que você precisava se classificar pra ele Então não é todo mundo que joga Só quem tinha classificação E esse era um torneio que dava vaga para o Pro Tour né Que hoje o pessoal chama aí de Players Tour Antigamente era chamado de Pro Tour Era um dos torneios mais importantes de Magic No circuito competitivo Então esse aqui também é um dos meus playmat favoritos E enfim Também é um playmat bem importante né Do RPTQ E chegamos ao meu último playmat O último playmat da coleção que eu tenho alguma história assim Relevante pra contar Que é o meu playmat favorito E não tinha como não ser Esse playmat da Linvala meus amigos Ilustração da Magali Villeneuve Ilustração da Magali Villeneuve Esse playmat ele veio direto da França Quando um outro amigo meu lá do Rio O Marajá pra quem conhece aí O grande Marajá da Comunidade do Legacy Ele trouxe pra mim Essa que é a minha ilustração da Magali Villeneuve favorita tá É a minha ilustração favorita E ele trouxe com um negócio muito especial Nada mais nada menos do que uma assinatura da Magali Villeneuve Escrito para Thiago Seixas Meu fã brasileiro número 1 E a assinatura dela embaixo Então isso aqui pra mim é uma relíquia Isso pra mim eu tenho planos inclusive de colocar num quadro Numa moldura e colocar aqui atrás no meu cenário né É muito em breve quando eu puder Mas esse daqui é o meu playmat favorito Eu nunca joguei com ele e nunca vou jogar com esse playmat Ponto final E aí o que vocês acharam da minha coleção de playmat? Eu não fiz esse vídeo com o intuito de me exibir De mostrar minha coleção Como minha coleção é enorme Nem nada disso Acredito como eu falei Que tem pessoas que devem ter muito mais playmat do que eu Pessoas que provavelmente jogam competitivo E devem ter ganhado vários playmat Outras que simplesmente gostam muito de colecionar E de repente tem diversos playmat que compra pra colecionar mesmo Eu mesmo tenho uma amiga, a Fanny Que eu sei que ela tem quase todos os playmat que a Magali Villeneuve já ilustrou até hoje Então eu queria saber de você, se você tem playmat né E qual é o seu playmat favorito Qual é a arte e qual é a história por trás desse playmat Então deixa aí nos comentários que eu estou muito curioso Pra saber qual o seu playmat favorito e qual é a história por trás dele Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Lembrando, se quiserem adquirir o playmat do canal para apoiar o nosso trabalho O link está aí na descrição, tá? Vocês vão conseguir com um precinho muito legal E se vocês ainda não são inscritos no canal Obviamente chegaram até aqui Se inscrevam porque vocês são muito bem vindos E isso vai ajudar muito o meu trabalho Beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo e valeu!